Olá, eu sou Cláudia Correia e estou aqui para tratarmos do tema comunicação na administração pública. Vamos ver os principais aspectos da comunicação aplicados em nosso ambiente profissional e assim desvendar um pouco do que chamamos de redação oficial. Em uma frase, podemos dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso da linguagem formal, uniformidade, concisão e clareza, atributos que fundamentalmente decorrem da Constituição que dispõe no artigo 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo, portanto, a publicidade, impessoalidade e princípios fundamentais de toda administração pública, é imprescindível que também norteiem a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Não é aceito que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura que dificulte ou impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito. É inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica necessariamente clareza e concisão. Esses mesmos princípios aplicam-se às comunicações oficiais, de modo que elas devem sempre permitir uma única interpretação, serem estritamente impessoais e uniformes e também exigentes de certo nível de linguagem. Vale lembrar que a identificação que se busca fazer das características específicas da forma oficial de redigir não deve passar a ideia de que se propõe a criação ou se aceite a existência de uma forma específica de linguagem administrativa, o que coloquialmente e pejorativamente se chama burocratês. Esta é uma distorção do que deve ser a redação oficial e se caracteriza pelo abuso de expressões e clichês do jargão burocrático e de formas arcaicas de construção de frases. A redação oficial não é, portanto, necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Ainda que sua finalidade básica, comunicar com impessoalidade e máxima clareza, imponha certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular, entre outros. Agora vamos à análise pormenorizada de cada uma dessas características. Para tratarmos sobre a impessoalidade, é preciso entender que a finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. E para que haja comunicação, são necessários alguém que comunique, algo a ser comunicado e alguém que receba essa comunicação. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público, esta ou aquela secretaria, departamento, divisão, serviço ou sessão. O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. E o destinatário dessa comunicação pode ser o público, o conjunto dos cidadãos ou outro órgão público do executivo ou dos outros poderes da União. Percebe-se assim que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais, decorre primeiro da ausência de impressões individuais de quem comunica. Embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado pelo chefe de determinada sessão, é sempre em nome do serviço público que é feita a comunicação. Obtém-se assim uma desejável padronização, que permite que comunicações elaboradas em diferentes setores da administração guardem entre si certa uniformidade. Decorre também da impessoalidade de quem recebe a comunicação com duas possibilidades. Ela pode ser dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a outro órgão público. Nos dois casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. E, por fim, temos o caráter impessoal do próprio assunto tratado. Se o universo temático das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural que não caiba qualquer tom particular ou pessoal. Desta forma, não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, como as que, por exemplo, constam de uma carta a um amigo, de um artigo assinado de um jornal ou mesmo de um texto literário. Além disso, a concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade de que nos valemos para elaborar os expedientes oficiais contribuem ainda para que seja alcançada a necessária impessoalidade. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem formal nos atos expedientes oficiais deriva de um lado do próprio caráter público desses atos e comunicações, de outro de sua finalidade. Os atos oficiais aqui entendidos como atos de caráter normativo ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos, o que só é alcançado se for empregada, em sua elaboração, a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade é de informar com clareza e objetividade. As comunicações que partem dos órgãos públicos devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, é preciso evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Não há dúvida que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como gírias, regionalismos vocabulares ou jargões técnicos, tem sua compreensão dificultada. É importante ressaltar que a obrigatoriedade no uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais e dos modismos vocabulares, permitindo que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Lembre-se que o padrão culto nada tem contra a simplicidade de expressão, desde que esta não seja confundida com pobreza de expressão. De nenhuma forma, o uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem próprias da língua literária. Não existe, portanto, um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso do padrão culto nos atos e comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, ou seja, deve-se evitar o seu uso indiscriminado. Certos rebuscamentos acadêmicos e mesmo o vocabulário próprio de determinada área são de difícil entendimento por quem não esteja com eles familiarizado. É necessário ter o cuidado para não explicitá-los em comunicações encaminhadas a outros órgãos da administração e em expedientes dirigidos aos cidadãos. As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, precisam obedecer a certas regras de forma. Além das já mencionadas exigências de impessoalidade e uso de linguagem formal, é imperativo ainda certa formalidade de tratamento. Não se trata somente da eterna dúvida quanto ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível. Mais do que isso, a formalidade diz respeito à polidez, a civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. A formalidade de tratamento está ligada também à necessária uniformidade das comunicações. Ora, se a administração estadual é una, é natural que as comunicações que expede sigam o mesmo padrão. O estabelecimento desse padrão exige atenção para todas as características da redação oficial e que se cuide ainda da apresentação dos textos. A clareza da tilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo e a correta diagramação do texto são elementos indispensáveis para a padronização. Além disso, a fim de assegurar essa uniformidade, outros procedimentos rotineiros para a redação de comunicações oficiais foram incorporados ao longo do tempo, como as formas de tratamento e de cortesia, certos clichês de redação, a estrutura dos expedientes, entre outros. A fixação dos 15 fechos para comunicações oficiais, por exemplo, regulados pela portaria número 1 do Ministério do Estado da Justiça, de 8 de julho de 1937. Após mais de meio século de vigência, foi revogada pelo decreto que aprovou a primeira edição do Manual da Presidência da República, que determinou apenas dois tipos de fecho. O processo comunicativo advém, contudo, principalmente do modo como ele se estrutura. Há sempre um único comunicador, o serviço público, e o receptor dessas comunicações, ou é o próprio serviço público, no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro, ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea, o público. Vale também enfatizar aqui que uniformidade, neste caso, não quer dizer padronização do conteúdo comunicado, mas sim unidade na formatação, diagramação e emprego de algumas regras de forma e tratamento utilizados para a comunicação oficial. Já a concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que, atendendo ao princípio de economia linguística, consegue empregar o mínimo de palavras para informar o máximo, mas de forma alguma deve-se entender essa característica como uma economia de pensamento. Passagens substanciais não precisam ser eliminadas do texto na vontade de reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis e redundâncias, ou seja, passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. Para que se redija com essa qualidade, é fundamental que se tenha, além do conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o texto depois de pronto, pois é na revisão que muitas vezes se percebem as repetições desnecessárias de ideias e são feitas as correções. Por fim, é essencial que todo texto oficial seja inteligível. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Podemos definir como claro aquele texto que possibilita a imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. A impessoalidade, que evita um possível tratamento personalista dado ao texto. O uso de linguagem formal, em princípio de entendimento geral e, por definição, avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão. A uniformidade, que trata da formalidade da padronização, que são imprescindíveis nos textos. E a concisão, que faz desaparecer do texto os excessos que nada lhe acrescentam. É pela correta observação dessas características que se redige com clareza e, ainda, pela indispensável releitura de todo o texto redigido. Novamente, percebemos a importância da reanálise. A ocorrência em textos oficiais de trechos obscuros e erros gramaticais provém principalmente da falta de releitura, que torna possível sua correção. Na revisão de um expediente, deve-se avaliar ainda se ele será de fácil compreensão por seu destinatário. O que nos parece óbvio pode ser desconhecido por terceiros. O domínio que adquirimos sobre certos assuntos em decorrência de nossa experiência profissional, muitas vezes faz com que os tomemos como de conhecimento geral, o que nem sempre é verdade. Explicite, desenvolva, esclareça, explique os termos técnicos, os significados das siglas e abreviações e os conceitos específicos que não possam ser dispensados. A revisão atenta exige, necessariamente, tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguida por sua revisão. Não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados, diz a sabedoria popular. Para finalizar, vale ressaltar que quem escreve, escreve pelo Estado. Portanto, devemos ter cautela e sempre observar as regras formais e o conteúdo comunicado na hora de preparar um texto oficial. Bom, espero que os principais elementos da redação oficial tenham ficado claros para você e que possam pautar seus próximos textos. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto